A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui é a irmã Leite do canal Leite Amorim. Eu quero agradecer aos 500, 500 inscritos para a honra e glória do nome de Jesus. Quero agradecer a cada um que se inscreveu, que ainda vai se inscrever no canal para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus quer falar com vidas nesta tarde aqui. Jesus tem, porque onde a palavra de Deus chega, a palavra de Deus não volta vazia. Deus tem uma palavra de conserto. Rei e glória do teu nome de Jesus, de cura e de alegria nesta tarde para a vida de alguém. Aí a música. Irmãos, não se esqueçam. Se vocês sentirem, se vocês quiserem apertar o joinha, porque daí ajuda a mensagem chegar a mais vidas, né? E nos incentiva a estar fazendo mais vídeos, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Ó, depois eu tenho algo para passar, que Deus falou comigo, sobre uma jovem. Aí a música que Jesus tocava no meu coração, ó. Porque estás assim, cabisbaixo e comigo, já não fala mais. Cada dia que se passa, mais distante está. Eu não vejo mais você me procurar. Eu não vejo mais você comigo falar. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar, será de um jeito que ninguém vai entender. E ficarão de longe, se perguntando, será que é ele? Você vai responder, eu já estava parando. Aí Jesus diz assim pra ti, ó. Caminha que Jesus é livramento. O barco pode estar balançando. Mas Jesus está guiando a embarcação. Estão vendo essa tempestade aqui atrás de mim? Muita chuva e vento. Vem da val. Ó, a palavra, agora eu me arrepiei. A palavra que veio do céu agora, vem da val. Os vendavais da vida podem estar assustando o teu coração. Mas eu, Jesus fala, sou Deus poderoso. Agora minhas pernas até enfraqueciam. Eu sou Deus poderoso. E eu livro a sua vida e da sua família que estão em obediência do vento aval, Jesus fala. Assim, como Noé obedeceu a voz de Deus e fez aquela arca, tem que obedecer a voz de Deus. Jesus vai livrar a sua vida e da sua família deste vento aval. Ó, aí Jesus falava assim comigo, filha, tem uma jovem que tem outras duas jovens armando, tentando prejudicar ela pelas costas. Aí Jesus fala assim, ó, pode até tentar prejudicar, mas não vão conseguir, porque eu sou Deus forte, poderoso e soberano na vida dela, filha. Fala pra ela. Então, essas duas jovens, eu vejo uma puxando de cá e uma puxando de lá, puxando de cá e puxando de lá, para tentar te prejudicar. Aí Jesus fala, mas não vão conseguir, porque sou contigo, sou teu pai, sou teu amigo e eu te livro do perigo. E eu vejo, eu vejo, eu estou vendo o coração e a mente destas duas jovens tentando planejar te prejudicar. Jesus dizia assim, ó, ninguém vai te prejudicar, não adianta tentar impedir o crescimento, porque sou eu que mando chuva para regar a terra, para dar o crescimento. Aí Jesus fala assim, ó, a semente está quase secando e morrendo, a semente. Mas eu sou Deus que mando chuva e orvalho do céu. No anoitecer, na noite, Jesus vai mandar um orvalho santo do céu. E essa semente, não sei porque estou falando isso, vai começar a germinar, dará uma grande árvore. Jesus manda eu repreender esta obra, feitiçaria, para esta mesma jovem. Rei, glória ao teu nome, Jesus, o que fizeram, você está se sentindo abatida e triste. Vai queimando, Jesus, esta obra. Rei, glória ao teu nome, Jesus. Feito neste vaso, pai, de barro, com o nome, Jesus, e glória ao teu nome, desta jovem, pai. Vai queimando esta obra. Eu sinto peso, irmãos. E glória ao teu nome, Jesus. Vai queimando, Jesus, esta obra de mar com Maria. Vai queimando, Jesus, com força e poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu sinto, irmãos, um peso. Tem um peso agora, isso é para vocês entenderem, o mundo espiritual, ele é real. E quando nós começamos a guerrear, Satanás tenta lançar dardos, dardos para atingir. E muitas vezes nós sentimos o peso da retaliação, mas há poder no sangue de Jesus e Satanás. Porque quem está aqui, ó, dentro de mim, é Jesus de Nazaré. Jesus, meu amigo que anda comigo. Jesus anda e guarda os seus filhos. O anjo do Senhor ao campo, ao redor do que os doces, que os tem e o livra. Aí eu digo assim, há poder no sangue de Jesus. Vai queimando, Jesus, esta obra de mar com Maria que foi feita por inveja. Jesus manda dizer assim para ti, filha, jovem. Cuidado com essas amizades. Pede Jesus para te dar sabedoria. Porque você, Jesus fala, é inocente, não tem vista a maldade. Mas se você pedir sabedoria, discernimento de espíritos, e estou toda arrepiada, Jesus vai, quando alguém se aproximar de maldade, com maldade contra a tua vida, Jesus vai fazer você discernir. Se aquela pessoa ali está querendo te prejudicar. Porque o que vem de Deus traz paz. Queima, Jesus, toda a cilada que Satanás preparou, Pai. Para este jovem, Jesus, nesta bicicleta. Livra ele, Jesus. Programaram para atirar neste jovem. Jesus fala assim, estou enviando os meus anjos, estou desfazendo este mal. Eu queimo o mal. Sou Deus forte e poderoso, Jeová. Aí Jesus fala assim para este jovem, coloca a mão no seu coração. Queda, eu vejo a palavra queda. Estão tentando ver a tua queda. Mas quem está te dando o livramento é Jesus, rei glória. O teu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jeová de guerra, vai passar aí neste bairro e vai desfazer este mal. Jesus já derrotou o Espírito da morte. Jesus pisou na cabeça de Satanás. Jesus está dando livramento. Jesus tem o poder à morte. Só toca se Jesus permitir. Jesus está dando rei glória. O teu nome, Jesus Santo, poderoso, guarda de Israel. É fiel, Jesus fala. Porque esta mãe está orando por este jovem. Eu vejo assim, Jesus com uma espada de fogo na mão. Então, queimando esta cilada que Satanás preparou para este jovem a poder no sangue de Jesus. Receba os dons espirituais. Ó, outro dia, eu vou fazer uma oração para Jesus, o comando que Jesus está me dando. Batizar com o Espírito Santo. Há poder no teu sangue, Jesus. Eu vejo uma senhora que está muito enferma. Jesus fala, decreta saúde, filha, sobre a vida dela. Está descendo a luz. A luz que ilumina este quarto e a luz é Jesus. Em glória. Jesus está dando esperança para esta senhora. Jesus está tocando o coração nos ombros. Ele sente dor nos ombros. Jesus está restituindo os tornozelos, Jesus fala. Porque tem sentido muitas dores nos ossos. Ei, glória, é o teu nome, Jesus. Eu, Jesus fala, sou o Deus que quebra e destrua, desfaça. Essas obras de má com baria que foram jogadas aí neste portão, perto da sua casa. Eu vejo, eu vi quando esta mulher jogou esta obra de má com baria. Ei, glória. E daí pra frente você começou a sentir dores nos ossos. Nesses lugares aí que Jesus revelou. Há poder no teu sangue, Jesus. Faz esta obra contrária, Senhor. Da vitória para os teus filhos nesta tarde. Envia anjos, Pai. Onde Satanás falou assim, ó. Vai haver morte. Quando esta pessoa, ó. Quando esta pessoa moveu o pé direito para andar. Satanás tinha preparado um pé, um laço para pegar no seu pé. Para você cair, e haver um acidente, Jesus fala. Sou eu, Deus, que estou te livrando nesta tarde, homem. Som do teu coração, sei das tuas amarguras e das tuas tristezas. Sou eu, Deus, que passe bálsamo nesta tarde no seu coração. Faça assim, 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 assim. Mudança na tua vida, Jesus fala. Mudanças vão começar a acontecer na tua vida. Porque até a tua família tem julgado a tua situação financeira. E isso tem se tristecido teu coração. Você tem chorado, Jesus fala por isso. Mas sou eu, Deus, que faço o novo. Sou eu, Deus, que purifico. Sou eu, Deus, que cuido. E sou eu, Deus, que mudo a sentença. Estava preparada para ti e estou te fazendo nesta tarde. Porque contra os meus mistérios, ninguém pode impedir quando eu quero agir. Eu sou Deus que livro. Sou Deus de mistério. Sou Deus de coisas grandes. Sou Deus que faço a construção daquele prédio. Subi, Jesus fala. Não sei por que estou falando, mas Jesus sabe. Porque o negócio parou neste prédio. Mas Jesus fala. Ah, tentaram impedir. Mas Jesus fala. Eu, em direitos, caminhos tortuosos, eu faço assinar o papel. Não quero assinar o papel. Mas sou eu, Deus, que faço. Sou eu, Deus, que mudo. Sou eu, Deus, que transformo e salvo a tua família. Eu vejo o braço de Deus assim, ó. O braço forte de Deus. Nesta tarde está operando e agindo. E glória na tua casa. Aí Jesus canta assim comigo. Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Jesus fala assim. Me glorifica, filho. E glória ao teu nome, Jesus. Aí Jesus fala assim. Sou eu, Deus, que levanto caído do monturo, do pó. E coloco sentado entre os príncipes. Jesus fala. Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, Deus poderoso, varão de guerra é o Senhor. Deus de vitória, Deus poderoso, varão de guerra é o Senhor. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aí Jesus fala assim agora para mim, filha. Fala sobre idolatria. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jesus manda dizer assim para uma senhora. Não idolatre a santos. De barro e de gesso, Jesus fala. Porque eles têm mão, mas não podem te curar. Eles têm olhos, mas não podem te enxergar. Eles têm boca, mas quando você pede ajuda, eles não podem te responder. Adore somente a Deus, que é Deus vivo e poderoso. Adore a Jesus que ressuscitou dentro dos mortos. Jesus fala. Não adore a santos de barro, que não podem fazer nada por você. Através de você idolatrar santos, Jesus fala. Peça perdão para Deus e adore somente a Deus. Peça a Deus perdão pelos seus pecados e diga assim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente salvador. E Jesus, quando você fechar os olhos desta terra, Jesus vai estar te esperando de braços abertos no céu de glória, uma eternidade de glória, onde a fé rugem e a traça não corrói o ouro. Jesus manda falar isso para você, para esta senhora.